Mais uma vez um tema muito sensível. A educação está completamente ultrapassada. Seja em Portugal, seja em todo o mundo. Completamente ultrapassada. Há um senhor, que é o Ken Robinson, que diz uma coisa muito, muito, muito certa. Não sei exatamente o valor. Eu acho que ele diz 40 anos, mas não sei se são 40 ou 50 anos. Que é, no fundo, as pessoas, ou nós, nos últimos 40, 50 anos, as gerações todas que englobam essas datas, foram expostas exatamente à mesma informação. Ou seja, nós estamos a ensinar pessoas de exatamente a mesma forma para um futuro que nós nem sequer conhecemos. E nem sequer nos preparámos, ou por outra, e nem sequer atualizámos essa forma de ensinar. Nem a forma de ensinar foi atualizada. Claro que há professores que fazem um push, conheço muito, há uma escola em particular, que é a Majestil. E eu digo a Majestil porque a minha tia é diretora de marketing da escola e foi professora durante uma data de tempo, foi e continua a ser, professora de português lá. E ela conseguiu uma coisa que eu acho que todas as escolas deveriam fazer. E acho que é a evolução natural das escolas, mas lá está, como todas as evoluções, demora. que é, conseguiu introduzir empreendedorismo nos próprios projetos da escola. Ou seja, estamos a falar de uma escola secundária, é profissional, é um facto, mas que faz com que, por exemplo, estamos a falar de um curso de marketing, ou marketing e publicidade. Um curso profissional. O que eles fazem é que são preparados ao longo desses três anos e no último ano têm que apresentar uma PAP que, no fundo, é uma campanha total de publicidade durante o ano. E essa campanha de publicidade tem de ser aplicada num momento real. E pode ser uma campanha de publicidade de uma coisa que já existe, mas, ou então, que é o que a escola mais incentiva, criar um produto novo, criar um serviço novo e depois muitos deles foram para a frente. Portanto, é mega interessante isto. E depois a Junior Achievement está pelo meio também. E por que não fazer isso nas escolas, em todas as escolas? Se calhar, uma grande ideia que uma pessoa, que um miúdo, sim, um miúdo, pensa que não tem potencial nenhum, nem sequer tem um incentivo para aquilo ir para a frente e nunca chega a ver a luz do dia porque não tem esse incentivo. Portanto, estamos a ter exatamente o mesmo método de ensino de há 40, 50 anos e não há um push. As artes não são valorizadas de todo. Eu só aprendi... Eu sou copywriter, ou seja, eu escrevo para fazer publicidade. Mas eu sei mexer com o Photoshop, com o Illustrator, com o InDesign, com o Premiere Pro, o After Effects, que é como eu edito os meus vídeos, e só aprendi isso na faculdade por minha própria iniciativa. Porquê que isso não se ensina às pessoas? Porque isso são ferramentas do dia-a-dia para muita gente. Mesmo para quem não seja exatamente profissional naquilo, é uma mais-valia ter esses conhecimentos. Porquê que não se dá uma introdução a isso? Porquê que continuamos a falar de... Depois, lá está, este é outro tema sensível, mas, por exemplo, falar de... Agora tenta lembrar de uma cadeira da minha faculdade. Nem sequer falando de faculdade, falando ainda do ensino secundário. Filosofia. Mega importante. Porquê que não se aplica à filosofia noutras áreas que não necessariamente só filosofia em si? Porquê que não se explora à filosofia no dia-a-dia? Naquilo que vemos hoje? Porquê que é só teoria, teoria, teoria para... Porque a teoria é importante, atenção, mas porquê que não se aplica essa teoria? Nós estamos cada vez mais numa altura em que o aplicar é que é o fundamental. E eu lembro-me quando comecei a trabalhar em publicidade que diziam Ah, o importante é ter a ideia. Não. Não, 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 não. O importante não é ter a ideia. Em publicidade, em qualquer coisa, é ter a ideia e implementá-la. Se a ideia não for implementada, vale bola. Portanto, aqui o importante é meter as mãos na massa. E isso não é ensinado nas escolas. Quando se diz muita vez que Ah, aquele miúdo é tadinho ou esta turma é muito tadinha, não faz nada, etc. Mas há incentivo para isso? Os meios estão à disposição de qualquer pessoa fora da escola. Porquê que não está na escola? Isso é uma coisa que eu não vou compreender e não compreendo porque nós temos aqui eu já não me lembro onde é que eu li não sei se foi eu tenho ideia que foi um artigo do New York Times mas eu não tenho certeza que é 60% das profissões que vão existir daqui a 10 anos hoje não existem ou por outra que vão ter a maior parte das pessoas a trabalhar daqui a 10 anos não existem hoje. Então estamos a ensinar nas escolas exatamente a mesma coisa que ensinamos há 40 ou 50 anos? Não percebo.